Dias tão livres e confusos, quadro no meu coração E até que se tornem lembranças Olhando o quanto é irreal Uma imagem distorcida, cintilando em tons de azul Trocando o maior caminho Qual afinal está me aguardando a liberdade? Será que isso soa tão anormal? Dentro de mim eu penso onde eu quero estar Meu coração dispara, então eu vejo que tudo que é falso vai passar Sem perceber o que eu fiz O passado se desfez Sim, adeus Quase parei Luz que acende o objetivo E me leva a enxergar O rumo que eu quero trilhar Só que brilha com o propósito Me ajuda a encontrar O que eu quero Tudo que eu mais desejo É Encontrar o meu prazer Luz que acende o objetivo E me leva a enxergar O rumo que eu quero trilhar Só que brilha com o propósito O rumo que eu quero trilhar Ex